Música Em recuperação da lesão no joelho esquerdo desde janeiro e deste ano, o Zagueiro Vastro de São Paulo realizou trabalhos de coordenação e movimentação em um dos gramados do Cetera Barra Funda na última terça-feira ao lado da fisioterapia do clube. Vastro de 21 anos, revelado pela base do clube, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino com a seleção brasileira olímpica e precisou realizar uma cirurgia no local. Vivo o recomeço e voltar a correr depois da cirurgia, mesmo que ainda trotando, já é motivo de alegria. E são esses pequenos detalhes que me motivam para seguir com a minha recuperação. Essa nova etapa significa muito, ainda que seja de maneira gradual, afirmou Vastro ao site oficial de São Paulo. Durante a pausa do futebol, por conta da pandemia do coronavírus, o Zagueiro seguiu o tratamento em casa com acompanhamento dos profissionais de São Paulo. Ele teve que adaptar alguns exercícios para que não tivesse um prejuízo no tempo de recuperação estimado entre 6 a 8 meses. Foram tempos difíceis, mas que em momento algum fiquei desamparado. Eu falava com os fisioterapeutas todos os dias, normalmente por vídeos, e seguia os protocolos. Hoje, vindo diariamente ao CT, o trabalho é mais completo, contou Valsi. O zagueiro deve ser reintegrado ao elenco de Diniz quando estiver totalmente recuperado. Campeões da Libertadores com São Paulo em 2005, Lugano e Grafite participaram do podcast GE São Paulo para reviver a conquista do tricampeonato do clube na competição. Lugano comparou Grafite com o ex-companheiro, o uruguaio Luiz Soares. Faço muita comparação do Grafite com o Soares no aspecto físico desse artista insuportável para a defesa. Joguei muito com o Soares, ele jogava a bola para a frente, ele bota o corpo, ele põe o cotovelo, gera falta de escanteio e desgasta os caras. Impressionante. Me lembro muito até porque nos treinos gostava de competir com ele, porque fisicamente me fazia evoluir, disse Lugano. A contusão de Grafite também foi lembrada por Lugano. Depois, quando ele se machucou sinceramente, lembro até de conversar com alguns companheiros que a nossa possibilidade na Libertadores havia diminuído muito. Porque não ia encontrar no mercado um jogador com aquela força, velocidade e presença da área do Grafite. Era impossível, por isso aquela contratação do Amoroso pelo São Paulo foi certeira. Na hora certa, acho que só o Amoroso poderia, com outra característica naquele momento, substituir o Grafite, que era o nosso principal jogador. Finalizou. A Comebol divulgou a tabela detalhada das partidas que ainda não foram disputadas na fase de grupos da Libertadores. Agora o São Paulo sabe que em menos de dois meses voltará em campo pela competição continental para encarar o River Plate no Monobi. Confira os detalhes dos quatro jogos restantes do São Paulo na fase de grupos. Terceira rodada São Paulo e River Plate, dia 17 de setembro, às 19h, no Monobi. Quarta rodada São Paulo e LDU, dia 22 de setembro, às 21h30, em Quito, no Equador. Quinta rodada São Paulo e River Plate, dia 30 de setembro, às 21h30, em Buenos Aires, na Argentina. Sexta rodada São Paulo e Ben Nacional, dia 20 de outubro, às 21h30, no Monobi. Até o momento, o São Paulo soma três pontos, ocupando a segunda colocação do Grupo D da Libertadores. Desde que chegou o São Paulo, Bruno Alves batalhou pela sua espécie e hoje é um dos pilares da equipe comandada por Diniz. Titular bisluto, o zagueiro não traz apenas segurança na zaga, como também é uma das lideranças do elenco. Apesar de ser um dos jogadores mais respeitados pela torcida, a imagem do zagueiro com o São Paulinho nem sempre foi assim. Bruno Alves recorda que logo após ter sido contratado, recebeu diversas ofensas em suas redes sociais. Estou muito feliz aqui no São Paulo, nunca escondi isso, que estou vivendo um sonho aqui dentro. Tudo o que eu conquistei na minha carreira foi com muito trabalho. Lembro que quando eu cheguei, recebi várias críticas e eu nem sei porquê. Não estava acostumado com redes sociais. Num antigo clube, eu tinha poucos seguidores. Quando anunciaram minha contratação, minhas redes sociais foram invadidas por muitos torcedores. Me ofendendo, eu não entendia. Meu Deus, eu acabei de chegar. Disse o zagueiro em entrevista ao Isoé São Paulo. Bruno Alves chegou ao São Paulo em 2017, após ter sido indicado pelo então treinador Dorival Júnior. Desde então, o zagueiro disputou 109 partidas pelo São Paulo e marcou 4 gols. O São Paulo aprovou um projeto para aquisição de dois ônibus personalizados para a delegações de futebol masculino e feminino e do time de basquete. A escolha da pintura do veículo, que será utilizada pela equipe profissional masculina, será feita pela torcida em votação no aplicativo. O ônibus será de dois andares e o clube dará 4 opções de pintura para a votação. Todas remetem à história de São Paulo. O nome do ônibus, por sua vez, será escolhido pelo próprio São Paulo e não entrará em votação. Há dois nomes que ele esponta como favoritos. Rolo compressor e Expresso São Paulo. O ônibus do time feminino e do time de basquete não terá votação de pintura. Os membros responsáveis do clube é que tomarão essa decisão. Por ser um pedido antigo da torcida, a confecção de ônibus personalizados, o São Paulo irá produzir um produto licenciado para a venda de miniaturas dos ônibus. Não há, porém, uma data definida para o lançamento oficial. Nos próximos dias, o clube fará reuniões para ativar as ações sobre os ônibus.